Pamonha, pamonha, pamonha! É o puro creme do milho verde! Salve, crudilover! Junho já chegou e com ele as festas juninas. E, para entrar no clima, estou aqui humildemente caracterizado de caipira da cidade. A ideia é postar ao longo deste mês receitas típicas desta época. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Para estrear, temos aqui a pamonha crudívora vegana. Crudívora, pois não vai ao fogo, e vegana porque não tem exploração nem sofrimento animal. Não precisa de açúcar e nenhum outro tipo de adoçante processado ou industrializado. São apenas três ingredientes integrais, super fácil de fazer. Se nós conseguimos, você também consegue. Se liga só! Bora para a receita! Para começar, vamos precisar de milho verde. E, ao contrário do que muita gente pensa, e nós pensávamos também, ele pode ser consumido cru quando ainda é jovem, ou seja, quando é mais macio, tem mais água, é levemente docinho e a cor amarela é mais clarinha. Passaremos a faca rente ao sabugo de cinco espigas pequenas, o que vai dar mais ou menos 300 gramas de grãos. Dica! Vale usar uma vasilha funda para que os gomos não saiam quicando e rolando. Depois, vamos ralar 150 gramas de coco seco, quanto mais fresco melhor. Logo após, retiraremos as tampinhas e os caroços de 150 gramas de tâmaras frescas graúdas, o equivalente a nove unidades, e vamos cortá-las em pedaços grosseiros, só para facilitar a próxima etapa. Colocaremos todos os ingredientes em um processador de alimentos e vamos misturar tudo no modo pulsar, até atingir uma consistência entre a granulada e a cremosa, no caminho do meio. Ocasionalmente, utilizaremos uma espátula para tirar a massa da parede e trazê-la para o centro do recipiente. E voilà! Está pronta! O resultado é este aqui. Para a apresentação, vamos transferir a nossa receita para um frasco de vidro redondo e preenchê-lo totalmente. Na sequência, desenformaremos o conteúdo em um prato pequeno, como se fosse um mini iglu de pamonha. Não! Olha a pamonha! É verdade! Bora provar? Bora provar! Bom proveitinho! Bom proveitinho! Olha a pamonha fresquinha, pamonha caseira! Venha provar, minha senhora! É uma delícia! Ou melhor, prove aí na sua casa e comenta aqui o que você achou. Fique ligado, na próxima semana tem mais outra receita típica desta época. Qual será que é? Vamos deixar uma receita. Você sabe o que é? Ah, eu esqueci! Um beijo de muita luz no seu coração e até a próxima receita do Éden! Túsica E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?